Bom dia meus amigos de Uruçuí, aqui é o jornal Cobra Choca, a voz do povo Estou aqui no São Francisco, aqui próximo das casas populares Onde a Gaspisa está fazendo aqui um serviço de interligações Vou mostrar para vocês aqui como é que está sendo feito Está aí como vocês verem aí Está sendo feita aqui uma bifurcação do cano geral que vem lá do poço Aí ela vai sair para ali, para o rumo da chácara ali do nosso amigo Valmir Do Shopping das Fábricas e dobra à direita ali na próxima rua Para levar água aqui para esse lado esquerdo do São Francisco E para cá ela vai subir para cá Para o lado direito de quem vem da rua da colar para cá Para levar água para cá, para esses lados aqui Olha quem foi que eu encontrei aqui Nosso amigo Dr. Raimundo, engenheiro da Gaspisa Dá aqui uma conversada com ele Bom dia Dr. Raimundo Bom dia Dr. Raimundo Conte aí as novidades aí aqui para o bairro São Francisco da Gaspisa Nós estamos só concluindo aqui as obras de implantação da rede de abastecimento de água Do bairro São Francisco Fazendo aqui as últimas interligações aqui Uma tubulação de semilímbro, né? Que vai levar água lá para a parte baixa do bairro São Francisco, né? É o que a gente chama de São Francisco 2 É isso, né? São Francisco 2 Foi a parte baixa lá Então essa aqui é a última interligação E ela é mais complicada Porque aqui na região do asfalto A gente está concluindo aquele serviço Aqui para de tardezinha Está fita a interligação Dr. Raimundo, e o problema da outra caixa d'água ali De 20 mil litros que vamos botar Como é que está? A caixa, porque o poço que foi perfurado Deu um problema na A empresa que estava perfurando o poço Deu uma voção muito boa Mas o poço fechou Então a empresa é responsável de fazer um novo poço Ao lado do que eles tinham feito Que deu problema Mas depois de um ponto feito Um poço pronto Com a voção já dimensionada Aí aqui nós vamos montar a caixa Para abastecer por esse poço E vamos interligar A rilha aqui do São Francisco E a parte baixa da cidade Vai solucionar o problema geral aqui do São Francisco 1 e 2? Não, com esse aqui já soluciona, né? Já resolve É, só não vai fazer mais remanejamento, né? Vai ficar 24 horas com a água Tanto 1 e 1, 2 como a parte Ah, aquelas manobras não vai ter mais não? Depois do poço pronto Depois do poço pronto acaba as manobras É isso aí Agradeço aqui o Dr. Raimundo Engenheiro da Gaspisa Que atendeu aí a redação do jornal Cobra Choca E eu vou com essas Encerrar essa matéria aqui do São Francisco 1 Onde a Gaspisa está fazendo aqui Essas interligações Esse é o jornal Cobra Choca A voz do povo Mostrando o que acontece em Uruçuí, Piauí Onde a Gaspisa está fazendo aqui do jornal Cobra Choca